O seminário propedeutico da Diocese de Afogados da Engazeira encerrou ontem o novenário em honra a São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis. A celebração foi presidida pelo Bispo Emérito Dom Egídio Bisol. A gente vai ver agora a reportagem que o Alisson Nascimento enviou pra gente. Na noite desta segunda-feira, 28 de outubro, o Bispo Emérito da Diocese de Afogados da Engazeira, Dom Egídio Bisol, presidiu a missa de encerramento das festividades em honra a São Judas Tadeu, padroeiro do seminário propedeutico. As festividades, que começaram no dia 19, reuniram as diversas paróquias da Diocese com suas representações em um testemunho de unidade e fé. Durante a homilia, Dom Egídio destacou o chamado universal a missão apostólica, lembrando que todos somos chamados a ser apóstolos. Ele explicou que a missão de um apóstolo é semelhante à de Jesus, onde o essencial não é a aparência, mas que as pessoas se sintam amadas ao nosso lado. A devoção a São Judas Tadeu, o Santo das Causas Impossíveis, foi lembrada com emoção, marcando a fé dos participantes. O Santo das Causas Impossíveis, que olha por cada um de nós, por nossos impossíveis e nossas necessidades. Que possamos sempre recorrer a ele e, principalmente, pedir de uma forma especial pelos seminaristas e padres, que agora também vão ter uma nova missão. O reitor do seminário, Padre Vinícius, falou da importância dessa celebração para a formação e espiritualidade da comunidade do seminário. Acabamos de realizar o encerramento da festa de São Judas Tadeu, padroeiro do Seminário Diocesano, da nossa diocese de Afogados da Engazeira. A igreja nos ensina que o seminário é o coração da diocese. É uma grande alegria termos São Judas Tadeu como nosso padroeiro e exemplo, e rogamos dele muitas bênçãos para todos os que acompanham estas nossas palavras. Após a missa, aconteceu uma procissão com a imagem de São Judas Tadeu, que contou com uma expressiva participação dos fiéis, encerrando a festa do padroeiro. De Afogados da Engazeira, Alisson Nascimento, para a TV Pai Eterno. Obrigada, Alisson. Obrigada, Alisson.